Léo! 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 Léo, qual a diferença entre revalidação e equivalência de diplomas? Equivalência de diplomas, pessoal, é um processo mais simples, menos complexo que a revalidação. Equivalência de diplomas visa informar aos órgãos imigratórios ou às instituições acadêmicas que o seu diploma estrangeiro equivale àquele grau de instrução americano. Então, se você tem, por exemplo, um bacharel em psicologia no Brasil e quer demonstrar que ele equivale a um bacharel, a um bachelor degree americano, você precisa fazer uma equivalência de diploma que é feita por instituições credenciadas para tal. Já você que quer revalidar o seu diploma, você visa utilizar o seu diploma para obter uma licença para trabalhar nos Estados Unidos. Então, isso é um procedimento um pouco mais complexo, ele envolve, na maioria das vezes, alguns cursos complementares, você precisa ainda estudar algumas matérias complementares para que você tenha um diploma americano propriamente dito. E esse procedimento da revalidação, ele é muito utilizado em profissões reguladas, como a advocacia, a medicina, as áreas de saúde em geral, a engenharia. Então, você precisa, sim, revalidar o seu diploma para que você possa correr atrás da sua licença. Eu já vou até aqui responder outra pergunta que me fazem muito. Léo, eu posso trabalhar já na minha área sem revalidar o meu diploma? A resposta é sim, você pode. Existem algumas funções dentro da sua área, vamos, por exemplo, na medicina. Você pode, antes de revalidar o seu diploma, trabalhar como um PA, que a gente fala que é o Physician Assistant. Ou você, dentro da área da odontologia, você pode trabalhar como um higienista, um assistente. Ou dentro da área da fisioterapia, você pode trabalhar na área do Pilates, da massoterapia. Então, pessoal, não fiquem com medo. Ah, mas eu vou demorar muito tempo para revalidar o meu diploma, eu ainda não falo inglês, ou eu não tenho condições financeiras já de cursar alguma instituição de ensino, alguma faculdade nos Estados Unidos. Fiquem tranquilos. Você consegue, ao chegar em solo americano, trabalhar em funções ainda de auxiliares, alternativas, até que você faça todo o procedimento de revalidação do seu diploma e obtenção da sua licença. Se você quer saber mais detalhes acerca disso, não perca tempo. Dá uma ligadinha para a gente, marca uma consulta, que a gente terá o maior prazer em esclarecer suas dúvidas. Léo! 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 Léo!